Informativo Mundial das Missões Deus do Impossível Fabiola orou por 18 anos para que seu pai também entregasse o coração a Jesus e fosse batizado. Eles moravam em Vila Hermoça, no México, e o pai não acreditava na Bíblia, era alcoólatra, sisudo e grosseiro. Mas quando o homem estava com 75 anos, um câncer o deixou em estado grave e ele teve que ser internado. Fabiola orou com mais fervor e certo dia ela se aproximou do pai e perguntou, Pai, posso orar com você? Para sua surpresa, o pai permitiu que orasse com ele e a partir dali eles passaram a orar duas vezes ao dia. Fabiola ainda lia a Bíblia e cantava hinos. O pai ouvia em silêncio e a filha se perguntava se suas ações não eram inúteis. O pai ficou mais debilitado e certo dia o homem aceitou estudar a Bíblia para aprender mais sobre Deus. Após a sétima lição, o pai de Fabiola aceitou ser batizado e uma cerimônia improvisada foi realizada na casa deles. Naquela noite, o homem começou a respirar mais rápido, deu um último suspiro e faleceu. O semblante dele estava pacífico e Fabiola contou para os parentes sobre a conversão do pai. Fabiola não queria a morte do pai, mas se conforta em saber que terá uma eternidade para viver ao lado dele. Em 2018, as nossas ofertas foram enviadas para ampliar o Hospital Adventista de Vila Hermosa, no México. A construção já está na fase final. E neste trimestre, iremos construir e estabelecer 13 centros de influência na divisão interamericana. Sejamos liberais! Estamos em, de falargens. Estamos em, de falargens doowers . Estamos aqui em si no trabalho, estamos aqui em Oswaldo Państwo,